Volta com Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, porque ele tem informação de um acidente de trânsito. É, meu amigo. Acidente de trânsito, onde as pessoas não respeitaram o sinal vermelho. Alfredo, tá contigo. É, Israel, aquela velha questão. Faltou desrespeito à lei, a pena é dura. Infelizmente, um homem de 35 anos que estava em um YBR de cor vermelha pela avenida Filinto Miller, no sentido bairro centro, acabou não respeitando o semáforo vermelho. Acabou furando o sinal vermelho, batendo contra uma moto Honda Biz, aonde uma mulher de 27 anos pilotava essa moto. Essa mulher foi arremessada contra a via e acabou sofrendo algumas escoriações e uma suspeita de fratura em uma das pernas. O homem acabou levando a pior também. Ele teve uma suspeita de fratura na bacia e precisou ser resgatado pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A mulher foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a UPA, a unidade de pronto atendimento. No local, uma testemunha que estava parada no semáforo relatou aos policiais que a vítima, a mulher, de 27 anos, estava no sentido Interlagos, bairro Lapa, pela rua Egídio Tomé. Quando o semáforo estava aberto para ela, ela tentou atravessar e foi atingida pela YBR, pilotada pelo homem de 35 anos, que não teria respeitado o semáforo vermelho. A polícia militar foi até o local. Infelizmente, a moto da vítima, uma Honda Biz, estava com o documento atrasado desde 2021 e foi feita a autuação de trânsito. Já o homem de 35 anos era habilitado, mas devido ao acidente, acabou sendo multado por conta do desrespeito da lei de trânsito e vai responder por lesão corporal dolosa sobre a condução de veículo automotor. O caso segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil. O homem foi levado para o hospital auxiliadora, a mulher para a UPA e o caso registrado na DEPAC. E o trânsito precisou ser bloqueado por aproximadamente 40 minutos até que as duas vítimas fossem resgatadas. Sol de 40 graus, asfalto pegando fogo e as duas vítimas deitadas nesse asfalto quente até que o resgate chegasse. Porque Israel, o setor policial está movimentado e as viaturas de resgate não estão parando devido à alta demanda de pessoas que estão passando mal por conta do calor e também dos acidentes de trânsito. Está certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, ótima tarde de trabalho e amanhã a gente se vê aqui no Pulseiro de Prato.